Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar mais uma sugestão de lembrancinha para o Dia dos Pais. É um porta-bombom em forma de camisa. Para fazer essa lembrancinha, você vai precisar de tesoura, um objeto para riscar o molde no EVA, eu estou usando uma lapiseira sem o grafite, mas pode ser um palito de chumasco, uma cola instantânea, uma tesoura de picotar, EVA, eu estou usando três tons de EVA, um deles é com glitter. E vou precisar também do molde, que vai ficar disponível na minha página do Facebook. Primeiramente, eu vou riscar o molde no EVA, depois eu vou recortar, e em seguida, eu vou montar a lembrancinha. Eu vou começar a montar meu porta-bombom. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui e vou colar aqui nessa parte de cima. Após feito isso, vou montar a minha bolinha. Passo um pouquinho de cola aqui. Ficou assim, ó. A gente vai criando o formato do porta-bombomzinho. Depois, eu venho com a gravatinha e colo bem aqui no meio. Voltei a parte de cima da lembrancinha, agora eu vou colar ela na base. Vou passar cola bem aqui no meio. Vou centralizar ela e vou colar. Depois, é só colocar o bombom aqui dentro. E ficou pronto o porta-bombom de lembrancinha para o dia dos pais. Espero que vocês tenham gostado da sugestão. Não esqueça de avaliar o vídeo para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigada! E aí Obrigado.